Governador, agricultura familiar participando da Expo Super, o que isso traz de positivo para a economia catarinense, essa abertura de mercados também para o produtor rural? O ganho já é significativo, motiva as pessoas, um evento como esse, além de organizar todo o setor, ele abre mercado, você traz um produto diferenciado para o mercado, esse acesso do consumidor direto para o supermercado maior sempre é difícil, operacionalmente vive sem dificuldade e aqui se abriu o acesso, então é uma vantagem muito grande para o produtor e também para o consumidor e o supermercadista facilita essa cadeia, então essa integração é muito boa e vocês estão de parabéns aí na EPAGRE por fazer esse trabalho. A Ana, que é extensionista da EPAGRE, acompanha a edição da Expo Super desde o início, 2009, né Ana? Isso, a primeira participação da EPAGRE na Expo Super, do projeto Pequenos Produtores, foi em 2009, quando a Expo Super saiu de Florianópolis e veio para Joinvim. E o que você tem observado ao longo desse período? Primeiro, o crescimento do número de participantes, hoje nós estamos com 42 empreendimentos aqui, iniciamos com 15, 11, 20, 35, 42 empreendimentos este ano, segundo a qualidade dos produtos que aqui estão, e terceiro e mais importante, o que os supermercadistas, a forma como o supermercadista hoje enxerga este espaço e os supermercadistas tratando o agricultor como um principal fornecedor de alimento, de qualidade e de produto diferenciado na sua loja. Acho que isso era tudo que a gente queria, né? Enquanto a família está lá no entreposto, trabalhando com os pescados, o Donizete está aqui na Expo Super, dando uma atenção especial exatamente na área de negócios. Quantas vezes você já tem participado da Expo Super, Donizete? Sim, já é a quinta vez que nós participamos, né? A gente foi convidado pela EPAGRE e para nós está sendo uma satisfação estar aqui, né? Porque é algo que abrange os nossos negócios e conhecer novas pessoas, né? Então, isso é muito significativo para nós. Sim, a quinta vez. E já colheram alguns frutos por essa participação na Expo Super? Olha, frutos vêm a todo momento, sabe? Nos cinco anos que a gente participou aqui, a gente teve um mercado muito grande, expandiu assim demais. A gente faz, a partir da participação daqui, a gente teve um mercado até no Oeste de Santa Catarina, que é Chapecó, Xancherê, nessa região. Até alguns mercados até perto de Florianópolis, então está sendo muito gratificante, sabe? Então, cada ano que a gente passa a participar aqui na Expo Super, cada vez mais a gente vai conhecendo, vai conhecendo novos mercados. Então, todo ano só tem aumentado, aumentado só. Oportunidade de fechar negócios? Sim, muitas oportunidades. Estamos trabalhando agora com agricultores menores, como a cooperativa do Pomares. Estamos tentando aqui já namorar um negócio aqui de maçã já para dezembro, de algumas variedades para comprar fresca, não comprar maçã frigorificada, trazer um pouco mais o produtor próximo da ponta, né? Ou seja, dar uma condição melhor para o produtor, dar uma condição melhor para o cliente na ponta, trabalhar com os produtos 100% rastreados, trabalhar com toda a sinergia e fazer alguma coisa diferente para nos diferenciarmos do mercado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.